Mulher de fé Mulher guerreira Mulher brasileira Mulher de fé 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 Saiam daí, não acham de provocação? Calma, por favor, mulheres! Saiam daí, por favor! Calma, mulheres! Saiam daí! Calma! Atenção! Muita calma! Tem agitadores atirando bombinha! São agitadores! Querem acabar com a nossa marcha! Atenção! Atenção! Vamos para a rua! Puxa a gente, a polícia federal, vamos ver... Racista, preconceituosos, que querem nos matar, mas não vão conseguir. Porque nós somos sangue verde, nós não precisamos de arma. Puxa a gente, a polícia federal... ... ... ... ... ... Tchau.